Olá, boa tarde, tudo bem? Nós continuamos ainda, já que começou a flexibilização, mas nós continuamos para gerar conteúdos ainda na retrospectiva 15 anos. Mas essa matéria é novinha e fresquinha. Graças ao decreto municipal publicado pelo prefeito Rui Palmeira, que aproveitamos para agradecer não só a ele, como a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, e também ao professor Amando Geraldo, além de tudo, com o CREF, que participou desse protocolo sanitário, e agora nós acompanhamos a abertura de uma academia que nós entendemos como símbolo dessa luta e de resistência, que é a Academia Cã do nosso querido Carlinhos. Veja! Nós estamos aí há mais de quatro meses com as atividades suspensas, né? Estávamos ansiosos com essa reabertura. Estávamos passando aí por um abelido bem conturbado, com a reabertura aí, a gente podendo voltar às atividades. Nós estamos obedecendo todo o protocolo sanitário, que está sendo implantado. Restrições de horário, de permanência do aluno, restrições de número de alunos. Esse caráter do protocolo em relação à higienização das máquinas para as academias, a bem da verdade, não é muito complicado, porque é uma prática bem que comum. Alguns itens foram incorporados, como a questão da máscara, que é o uso obrigatório. O aluno só vai ter acesso às atividades com o uso das máscaras. Disponibilizamos mais álcool em gel nas salas. De coração aberto, venho a agradecer a tudo o que o Eduardo vem fazendo para o esporte como um todo. Em especial, nesse momento de dificuldade, de adversidade, em virtude da pandemia, o Eduardo realmente, ele vem e não me deu esforço para a gente estar no dia de hoje, reabrindo as portas, voltando às atividades, contando com a gente no que for possível. E as portas vão estar sempre abertas para você, cara. Deus lhe abençoe, tudo de bom, tudo de bom mesmo. Do fundo do coração, em nome de todas as academias, em nome desse seu amigo aqui, Carlinhos. Deus lhe abençoe, cara. Carlinhos, muito obrigado aí pelo reconhecimento, mas é importante nós levarmos esse reconhecimento também ao secretário Jair Galvão, ao secretário adjunto, Lucas Romariz, como também ao professor Amand, todos que o acompanharam, além do Cref, que atualizaram e fizeram um excelente trabalho com o protocolo sanitário, viu? Valeu! Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. UMJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. Fique. Fique.